Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, seguinte galera, continuando da exata parte que eu parei no último vídeo Só que agora estamos no terceiro mês aqui do jogo, que é o outono galera, reparam aí que a música até deu uma mudada E tá aqui o nosso cachorro, que agora é um cachorro adulto, o Cleito deu uma aumentada de tamanho aqui, o que é normal Quando se chega pela primeira vez no outono, independente de quantos corações o seu cachorro tenha Então vamos lá né, tá aqui o calendário do mês, o primeiro evento já vai ser aqui no dia 3, no sábado Que é o festival da música, que vai rolar lá na igreja, durante a noite Deixa eu ver a previsão do tempo rapidinho aqui Tá, já vi que amanhã vai fazer só, beleza, então vamos começar os trabalhos do outono Deixa eu só sair aqui pra fora Então logo cedo já recebemos uma visita aqui, que é a visita do Kai, provavelmente se despedindo aqui Eis a Grilo O verão acabou e eu estou indo de volta ao sul, apenas passei para dizer tchau, se cuida Te vejo no próximo verão Tá, beleza, o Kai ele realmente fica aqui na vila, apenas durante os verões Recebemos aqui uma carta Estaremos fechados, fecharemos as 5 horas no dia 5 desse mês Dog, do lugar do Dog, que na verdade é a pousada né Tá Então eu não sei quando o Kai se casa com a Popuri Bom, vou deixar pra cortar isso depois Se aí ele fica diretão na vila, ou se ele continua vindo apenas no verão Então tá, deixa eu cuidar dos animais aqui, primeiramente os animais do celeiro E vocês viram também que uma característica do outono é que fica uma coloração totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver Fica uma coisa mais, mais cinzentada né Não sei se essa é a palavra Caramba A pior bosta de cuidar desses animais aqui é quando a ovelha começa a entrar dentro da vaca Aí você quer interagir com a ovelha, você não consegue Espero que seja um mês de bastante chuva Cara, porque eu tô com uns esquemas aqui Uns planejamentos diferentes pra esse mês E vai ser um mês muito trabalhoso Então vai ser bem longo esse mês Então se chover bastante já acelera um pouco aqui o processo Tá, vou ignorar a plantação por enquanto Deixa eu apenas... Cara, outra novidade é isso aqui galera Maçãs que crescem todos os dias aqui na fazenda Deixa eu alimentar as galinhas por enquanto aqui Eu ainda tenho um pintinho Logo logo ele já cresce também Mas eu acho que todas as galinhas estão botando Inclusive deixa eu ver Se eu tenho ovo aqui pequeno Esse daqui é normal Normal também É, eu acho que é tudo grande É o normal né É tudo normal mesmo Então tá, eu vou... Esses ovos eu não vou vender hoje não Eu vou guardar na geladeira Pra futuramente caso eu precise fazer receitas Então deixa eu dar um pulinho rapidinho lá Agora que eu já cuidei de todos os animais E um teste galera Que eu quero fazer com vocês É quanto que eu receberia Vendendo todas aquelas maçãs que tem ali Então depois eu vendo elas Vai ficar bem mais fácil de fazer isso Já que hoje eu não vou vender ovos Tá, deixa eu guardar rapidinho aqui Aqui eu não posso colocar todos os ovos no mesmo espaço Porque são ovos de qualidade diferente Tem os normais Os grandes E o ovo de ouro ali Entenderam? Tá, então o que eu posso fazer Começar fazendo Eu vou dar uma limpada aqui no... Aliás, uma ajeita... Opa, outra visita Vou dar uma ajeitada Na plantação Quero deixar tudo bonitinho Pra começar A plantação depois É... O Xing Ling veio nos visitar aqui Ele tá oferecendo uma bolinha de cachorro Pra gente tá comprando Eu acho que é um item bem legal pra se comprar Vou comprar aqui Até porque custa baratinho E é o seguinte, galera Eu vou... Fazer o seguinte Eu vou deixar essa bolinha aqui Deixar essa bolinha aqui em frente à casinha dele Vou colocar o Cleiton aqui pra fora E assim, é... Eu não sei se teve alguma coisa a ver Mas, é... Nas gameplays que eu tenho desse jogo Sem comentários aqui no canal As gameplays antigas Quando eu queria participar Com o meu cachorro da coisa de cavalo Uma coisa que eu usei pra treinar ele Foi jogar Ficar jogando algumas vezes Essa bolinha aqui pra ele pegar Fui fazendo isso diariamente Até que eu consegui Vencer A corrida De uma maneira bem fácil até Então, fica a dica aí pra vocês Comprem a bolinha E não deixem ela parada à toa E também toma cuidado pra não jogar Em algum lugar aí Que vá perder ela Entenderam? Só tem que tomar cuidado Pra não deixar o cachorro na chuva Caso chuva mais pra frente Então tá Sem mais delongas Vamos cortar isso aqui rapidinho Eu já perdi a conta dos dias também Eu não sei se é hoje Já que eu posso retirar O machado melhorado já O machado que agora deve estar no máximo, né? Aqui eu vou ter que fazer alguns canteiros com a enxada ainda Tá, vamos ver Ó, vou deixar quatro aqui e já tá, né? Deixa eu só acertar esses daqui Tá, aqui são oito Aqui eu vou ter que fazer mais Mais um Aqui mais um também Tá, esses daqui Tá, ele tá um pouco mais distante Mas eu vou Não, não Melhor, né? Vai Vamos deixar bonitinho aqui Vou deixar assim, ó Ah, e outra coisa Vou deixar Os canteiros completos Não vou deixar esse espaço vazio no meio não Vou plantar no meio também Caramba, já é meio dia Já eu não consegui Ir lá comprar as sementes ainda Vamos ver se agora vai dar certo Ô, canseira Então tá, vamos ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Total, dezesseis canteiros Deixa eu ver se aqui a ferramenta ficou pronta, né? O machado Não Mesmo sendo quinta-feira Eu acho que Se fosse pra pedir Pra pegar de volta Alguma ferramenta que estivesse pronta Eu conseguiria entrar lá Mas pelo jeito Ainda não ficou, não Então deixa eu ir rapidinho Lá no mercado E depois lá na pousada Pra conversar com o Xing Ling Mais uma vez Pra poder conseguir Todas as quatro sementes Aqui do outono Tanta correria Que a gente até esquece Determinadas coisas Como por exemplo Levar presentes Pra sua garota Tá, então vamos lá Vou comprar quatro de Eggplant Que seria Berinjela E o bom dessa É que Depois que você colhe O pé continua No mesmo lugar Carrote Que seria Cenoura Essa quando você Faz a colheita Você tem que plantar de novo O que é bem chato Provavelmente É a que eu vou Menos vender nesse mês Sweet potato Que é batata doce Essa é a melhor De todas, cara Ela cresce bem rápido E depois que você colhe Você pode continuar Colhendo Não precisa plantar de novo Beleza Aproveitar também Comprar comida de peixe Que eu já tô sem Vou comprar logo 99 unidades mesmo O bagulho Ah, não é nem 90 Nossa Que sorte, cara Que eu não tenho dinheiro Eu apertei pra trás Achando que ia dar 99 unidades Foi lá pra nós 199 unidades Velho Se eu tivesse dinheiro Eu ia ter o prejuízo Do caramba aqui agora Não Que isso Não é tudo isso não 100 unidades Certinho 100 unidades 2000 gold Escapei de uma agora Sorte que eu não tinha dinheiro Pra pagar tudo aquilo Se não Beleza É Tá, legal Legal, legal, legal Agora eu tenho que ir lá No Xing Ling Que ainda falta comprar A semente De pimentão Que é essa daqui Green Pepper Essa ela até Nasce rápido Mas ela é muito barata O bom é que Depois que você faz A colheita Não precisa plantar de novo Só que essa Foi parar lá no Lá no baú Eu vou ter que pegar Depois Beleza Vamos lá E aí galera Eu queria mostrar pra vocês Também Já que eu tô por aqui Alguns Itens Alimentos Novos Que aparecem Durante o outono Deixa eu só conversar Com o Gold Antes que ele entre pra dentro Só pra ver Como que tá Quanto que ele vai cobrar Pra fazer a próxima Expansão Puta 10 mil Facada Da pega 750 Peças de madeira Não tem nada Nem dinheiro E nem madeira O suficiente Pra fazer isso Vai demorar um pouco ainda Oh Vim de novo aqui Não é pra ir de novo não Então como eu ia dizendo Surgiu coisas novas Pra poder pegar aqui Então tem aqui Esse cogumelo venenoso Só que não é bom Tá comendo ele né Porque é venenoso Pode prejudicar um pouco A estamina do meu personagem aqui Mas eu posso recolher tudo isso Pra vender Já peguei o cogumelo ali Agora essas plantas aqui Elas são verdes E eu acho que quando você come ela Ela recupera um pouco da Da estamina Não tenho certeza Depois eu vou pesquisar Depois eu vou pesquisar Pra saber Peguei mais um cogumelo ali As flores também mudaram Agora são essas flores azuis E tem muito mais coisas Inclusive eu quero pegar Todas essas coisas Que dá pra recolher aqui Pra ver quanto que eu receberia Vendendo todas Tem que fazer um teste aí Tá pra cá não tem mais nada Deixa eu só pegar Mais essa planta aqui Só que o dinheiro Que eu vou receber Vai ficar pra amanhã Porque já passa Já é quase 5 horas Ó aqui pra baixo Vai ter mais um cogumelo Bem aqui Agora aqui vai ter Essa uva aqui Essa uva aqui E esse negócio aqui Que eu tenho quase certeza Que é um cogumelo Um cogumelo Não sei se dá pra chamar De trufa E ele é Como tava escrito aqui Ele é bem raro E dá pra vender Uma coisa que dá pra fazer Com ele também Pra quem quer Assim como eu Se relacionar com a Karen É dar de presente pra ela Porque é uma coisa Que ela gosta bastante Então aqui é o seguinte Já tá meio tarde Já eu tenho que fazer Toda a plantação E depois a regagem Tudo isso que eu peguei Mais aquelas Aquelas 3 maçãs ali Eu vou vender Beleza Vendei as maçãs aqui Deixa eu só ver aqui Eu tenho 9.736 de dinheiro Anotem aí Aí vamos ver amanhã Quanto que eu vou receber Tá, deixa eu lá pegar As sementes Que eu vou plantar agora Então eu acho que A mais próxima Que eu vou deixar Vai ser a da batata doce Porque Puta cara E agora O que será que aconteceu Com licença É o Harris O policial aqui da cidade O que será que ele quer Não tá lembrado desse evento Eu peço desculpa Eu peço desculpa Por vir tão tarde Mas Eu posso conversar com você Um minuto Sim Vai em frente Realmente Eu não tava esperando Por isso não Caramba Nunca vi esse evento A verdade é Eu estou apaixonado Pela Eidia Eu acho que essa menina Ela não Tá aqui na vila Ela é Como eu tava falando aqui A filha Que seria da Adega Então seria a filha do Duque E da Mana Que se mudou da cidade Para a cidade Eu quero escrever uma carta Para ela Mas eu não tenho nada Para escrever O que tem acontecido aqui Me desculpe Por ter falado desse jeito Eu não queria Causar problema Realmente eu não entendi nada Galera Eu vou ter que fazer uma pausa Aqui Para ver O que pode ser feito Nessa situação E já já eu volto Então tá galera Continuando aqui Eu vou tentar fazer Uma coisa aqui Rapidinho Vai me atrasar um pouco Mas tudo bem né Vai valer a pena Eu vou ver se A Adega vai estar aberta agora Porque eu quero conversar Com a Mana Puta Pior que não tá cara É então Complicou Complicou Realmente Porque eu achei Que era aqui Que eu devia vir Bom Pelo que eu pesquisei Depois que eu recebi Esse A visita lá Do Harry No mesmo dia Logo em seguida Na verdade Eu devia vir Para cá Para conversar Com a Mana Mas ela não Aliás Eu nem posso Entrar aqui né É Complicou então Mas vamos prosseguir Fazer o que Então tá Vamos deixar Para plantar Batata doce Mais próximo Batata doce Depois Pimentão Agora Berinjela Mesmo E por último A cenoura Tá legal Puta Não vai dar nem Para regar Cara Eu vou ter que Dar uma recuperada Lá na fonte Termal Eu já tô Desmaiando Já Seguinte galera Eu vou Recuperar um pouco A estamina Lá E depois Eu volto Aí Para terminar De regar Então tá galera Finalizei aqui Os trabalhos De hoje Cara É só o primeiro dia Aqui do outono Já foi tenso Para caramba Foi corrido Cara Foi corrido Olha a hora Que já é Então tá Eu vou encerrar Esse primeiro dia Aqui Para descansar Mesmo Porque eu tô Precisando Beleza Legal Vamos lá Até olhei A previsão Aqui Mas não tem Como chover Amanhã Porque é Dia de Festival Provavelmente Eu vou receber A visita Do pastor Aqui Agora Cara Agora eu tô Intrigado O que será Que devia ter Acontecido Depois daquela Visita Do Harris O que eu Entendi Foi que ele Tava falando Que ele tava Apaixonado Pela Eidia E queria Envenhar Uma carta Para ela Nós faremos O festival Da música Na igreja Amanhã Seis horas Eu vim aqui Para perguntar Se você pode Participar O que você acha Participar Do festival Da música Grande Eu quero que você Toque Ocarina Eu vou Dá-la Para você Amanhã Não chegue Atrasado Amanhã Por favor Tá legal Vou brincar Um pouquinho Aqui Com o cachorro Totó Cara Minha cachorra Quando você Joga um brinquedo Para ela Ela vai Correndo Gão maluco Atrás Só que Ela não Entrega Na mão De volta Você tem Que ir lá E tentar Tomar Da mão Ela Essa vaquinha E é o seguinte Galera Uma coisa Também Que eu dei Pensando É que na verdade No último vídeo Para quem não viu Eu passei mais uma vez Vergonha Tentando pescar Alguma coisa Eu fui lá No final do vídeo Eu sou meio obcecado E lá não pega Peixe grande E é o peixe Que eu mais gosto De pescar Mas a ideia Mas a ideia dele É boa Justamente Porque lá É certeza Que eu vou pegar Alguma coisa Todos os dias E logo logo Eu vou conseguir Os 50 peixes Para poder Ganhar A vara nova Então Nisso daí Ele tem razão Realmente Vai compensar Bastante E aí Eu estava pensando De fazer o seguinte Diariamente Quando É Quando eu Encerrar Todo o expediente Fazer tudo Que eu tenho Que fazer Ir lá E dar uma pescada E cada dia Eu vou Num lugar diferente Tipo No primeiro dia Eu vou Lá naquela Região Da fazenda Da fazenda Não Lá da Do lago mesmo Lá mais pra cima Lá Onde eu peguei Aquela Powerberry secreta Lá do capa Lá E aí eu pesco Lá Até que tem uma ponte Lá E aí no próximo dia Eu vou Nesse lago Aqui Que na verdade É o mesmo lago Só que Do lado Da fazenda Aqui Onde tem A mina E aí no terceiro dia Eu vou lá No oceano mesmo Porque realmente Eu sei que Que dá pra pegar Alguma coisa lá Mas Infelizmente Não tá dando Pra pegar Muita coisa E aí Nesse esquema Eu acho que Logo logo Eu consigo Pegar Pelo menos Os 50 peixes Que eu preciso É melhor do que nada Na verdade Só não vai dar Não dá pra fazer Nesse dia Agora Dia 2 Porque vai ter O festival Lá E depois O festival O dia Vai acabar Automaticamente Senão Eu até Fazia Seguinte galera Eu resolvi Dar uma pausa Aqui Pra Vim Comprar Alguns vinhos Aqui Com a mana Olha lá Eu sabia Cara Eu sabia Agora sim A mana Vai falar A respeito Lá Do Harris Então Ela tá falando Que que aqui Tem Vários Garotos Casáveis Nessa vila Por que que minha Minha filha Se mudou Ah Você não está Casado ainda Você está Você deveria Conhecer a Adia Algum Algum dia Ela é um pouco Mais velha Que você Mas ela é Tão bonita Quanto eu Perguntou O que eu Acho Aí o Zé Grilo Fez uns gestos Meio doido Lá O que Harris Ele gosta Da Adia Hum Eu tenho Que contar Isso Para o Duque Tá Entendi Mais ou menos Que ela quis dizer Mas o contexto Deu para entender Numa boa Então é isso Galera Que vocês tem Que fazer Depois daquele Evento Lá Da visita Do Harris Vim aqui Conversar Com a Mana E aí Sei lá Agora Eu acho Que não tem Mais nada Para fazer É só Aguardar Que um Dia Nós vamos Receber Mais umas Visitas Aqui Tá Deixa eu Entrar Mais uma Vez Aqui Para Comprar Vinho E aí Duque É O Duque Não fala Nada a respeito Na verdade Vou comprar Sei lá Umas Cinco Garrafas Aqui Então tá Galera Finalizei A compra Aqui Uma coisa Que eu acabei De lembrar É que eu Estava planejando Calcular Mais ou menos Quanto Que eu Ia Receber Vendendo Aquelas Coisas Que nascem Fora Da fazenda Cocumela Aquelas Coisas Uva Tudo aquilo Só que aí Eu lembrei Agora Que eu Já vendi Os ovos Hoje Então vai Somar Com o Dinheiro Que eu Receberia Hoje Também Pelas Coisas Que eu Vendi Ontem E aí Eu não Vou Conseguir Calcular Exatamente Quanto Que eu Receberia Mas tudo Bem Vai Cara Seria Tão Bom Se pelo menos Nesse Vídeo Aqui O coração Da Karen Ficasse No Amarelo Mas Rake Ele Fica Só De Olho Aqui Ó Tá Dando Azar Cara Fica Agora Sim Agora Sim Chegou No Amarelo Vamos Ver Se Ela Vai Falar Alguma Coisa Diferente Olá Uma Uma Vez No Último Vídeo Que Eu Fui Conversar Com Ela Eu Não Entendi Nada Do Que Ela Falou Mas O Que Ela Falou Basicamente Eu Até Tentei Traduzir Depois Foi Que os Pais Dela Brigam Muito E Depois Eles Voltam E a Mãe Dela É Que Mais Grita E Depois Eles Voltam A Ser Eles Vão E Fazem As Pazes E A Karen Achava Tudo Isso Muito Bobo Foi Resumidamente Foi Isso Que Ela Quis Dizer Então Tá O Próximo Passo Agora É Deixar O Coração Dela No Vermelho É Um Vermelho Assim Mais Clarinho Depois Desse Já Fica Disponível Comprar A Pena Azul Só Que Eu Vou Ter Continuado Dando Presente Para Ela Até O Coração Dela Ficar Naquele Vermelhão Mais Forte Entrego Apenas O Para Ela Aceitar Se Casar Comigo E É O Seguinte Também Galera Eu Falei Que Não Daria Para Para Ir Lá Pescar Hoje Por Caso Do Festival Só Que Na Verdade O Festival Não É Nem Hoje É Amanhã Então Hoje Dá Para Pescar Sim Falei Errado Para Vocês Deixa Eu Só Ver Se Eu Conseguo Pegar O Machado Antes Beleza Cara Eu Vou Testar Agora Esse Machado Vamos Ver Olha Ficou Lindo Só Falta Brilhar Deixa Eu Ver Se Ficou Bom Mesmo Então Eu Já Aproveito E Vou Pegando Esses Itens Aqui Para Vender Depois Então Vamos Ver Quantas Machadadas Eu Preciso Para Quebrar Quando Eu Deixo Ele No Vermelho Não Quebra Se Eu Desse Mais Uma Colhendo Vermelho Até Quebrava Tá Vamos Tentar Aqui Agora Nesse Se Eu Deixar No Máximo Agora Até Aparecer O Sinal Da Fúria Aí De Uma Vez Só Se Eu Segurar O Machado Para Trás Ficar Segurando Até Aparecer O Sinal Da Fúria Já Soltar Aí Ele Consegue Quebrar De Uma Vez Só Agora Sim Cara Isso Economiza Tempo E Economiza Estamina Também Eu Acho Que Eu Vou Conseguir Quebrar Todos Os Troncos Mesmo Depois De Ter Regado Toda A Plantação Todos Os Dezesseis Canteiros Eu Ainda Vou Conseguir Quebrar Todos Os Nove Troncos Sem Ter Que Vim Aqui Na Fonte Termal Para Recuperar Um Pouco Da Estamina Quando Tava No Bronze É Que Eu Não Mostrava Para Vocês Porque Eu Cortava Mas Todo Dia Eu Tinha Que Vim Aqui Na Fonte Termal Para Recuperar Um Pouco De Estamina Senão Eu Não Consegui Quebrar Todos Os Troncos Agora Pelo Jeito Eu Vou Conseguir Porque Só Volta Mais Dois Uma Raposa Ali Então Aproveitar Que Eu Estou Aqui Galera Vou Começar Uma Pescaria Aqui Já Vou Ficar Bem Nessa Rocha Aqui Vamos Ver Se Vai Vim Coisa Boa O Ruim É Que Eu Estou Com A Mochila Cheia Cara Seguinte Eu Vou Deixar Para Vim Depois Então Eu Gosto De Pescar Noite Mesmo Quando Eu Estiver Com A Mochila Bem Cheia De Espaço Deixa Eu Ver Quanto Eu Recebi Aqui Foi Para 9.916 Tá Tá Bom Inclusive Essas uvas E esses cogumelos Dá para fazer receitas Com eles Então Tem que separar um dia Para pegar essas coisas E guardar na geladeira Maçã também Guardar na geladeira Porque Eu vou usar Também para cozinhar E agora sim Já está bem tarde Já Está do jeito Que eu gosto Na verdade Então Agora Eu vou lá Pescar Vamos ver Cara Se eu não pegar Nada Eu vou colocar Na conta Do André Ficou faltando Um tronco Aqui Ó Olha eu Estou mal acostumado Já Pronto Deixa eu até ver Quanto de madeira Eu já tenho 302 Nesse ritmo Nesse ritmo Logo logo Eu já consigo Chegar A 750 Então Vamos lá Vamos Ver se eu pego Alguma coisa Aqui hoje Então tá né galera Deixa eu mostrar Para vocês Ó Peguei tudo isso daqui Ó Dois peixes médios E seis peixes pequenos Então o que eu quero dizer Para vocês Que eu nunca gostei De ficar pegando Peixe pequeno Mas É Não posso negar Que Se eu já jogar No laguinho Já vai contar Já Dessa forma Logo logo Eu consigo Chegar a 50 peixes É quem sabe Que uma vara melhorada Depois eu Consigo Pescar Peixes grandes Lá no oceano Com mais facilidade Então eu tava com Três peixes Apenas ó E agora Eu já vou Pra 11 Deixa eu só terminar De jogar tudo Aqui antes Que o dia Acabe Cara Eu nem dormi Ainda A musiquinha Até começou A tocar De novo Aí Vai Rápido 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 Então tá galera Dia 3 Agora Dia de festival E hoje também tem TV shopping O produto é uma frigideira 2.500 gold Beleza Então tá Tô com 11 peixes Quase 10 mil De dinheiro Beleza Então hoje é dia de festival Deixa eu só pegar as ferramentas Aqui Então Como vai ser um festival Que acontece A noite Provavelmente Quando acabar Eu sair da igreja O dia Vai se encerrar Automaticamente Tá Então Não vai dar pra pescar Hoje Então tá galera Já fiz tudo Que eu tinha que fazer Só vou vender Essas coisas aqui Eu até tava pensando Em dar mais um pulinho Na praia Pra ver se eu consigo Pescar alguma coisa Mas eu acho Que compensa mais Se for pra pescar Pescar Aqui no Laguinho da fazenda Mesmo Infelizmente Aqui só dá pra pegar Peixe pequeno Né Mas Qualquer coisinha Já Tô no lucro Já E aí Quando der umas 6 horas Eu dou um pulinho Lá na igreja Porque lá vai rolar O festival Então tá né Consegui pegar Esses dois peixes Pequenos Então agora Eu já fui pra 13 Então vamos dar um pulinho Lá na Na igreja Participar desse festival Logo Então beleza Vamos conversar com o pessoal Aqui Conversar com o Cliff O mestre me disse Para ouvir A flauta da Anne O pastor Carter Também Me chamou Para ver Eu fico ansioso Por isso A Anne Vai tocar a flauta Né Mesmo se eu cometer um erro Eu acho que a Eli Pode me cobrir Vamos apenas Relaxar e tocar A Karen Vai ser a que vai cantar Lá 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 Sim ok A mana Na verdade Sangue Eu tenho que descobrir O que que é Eu não sei Festival da música Eu mesma Bom Eu acho que é Na verdade Eu tocava no festival Mas Quando eu era jovem Spoilada Sei lá Agora Apenas Meu Bêbado Meu marido Bêbado Está atrás de mim Está ao meu lado Está ao meu lado É Duck Música É bom Para as boas Noites De sono Sei lá Alton Acho que não é sono Não Não sei o que é Esqueci Isso é legal Não há nada melhor Do que música Para relaxar Opa Já falei com você É bom que os Os moradores da vila Produzem sua própria música Do festival Do que Imitar Profissionais Ou contratar profissionais Acho que é isso Eu quero Tocar Uma música Eu quero cantar Uma música No festival Da música Quando eu crescer A Karen Vai cantar Ela é demais Ah Ó Eu estou Tão nervosa Eu espero Que eu não cometa Nenhum erro Eu vou tocar O órgão Hoje Ou piano Eu estudei Um pouco Quando eu era Jovem Eu achava Que ela já era Jovem né Nós podemos Começar o festival Agora Sim Bom Todo mundo Por favor Fiquem de pé Música 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 Amém. Isso foi divertido, eu vou dormir bem essa noite. Então tá galera, eu queria já ter finalizado o vídeo já, mas como já pulou direto pro dia 4 e não deu pra salvar, eu vou jogar mais esse dia e depois eu finalizo o vídeo. Caramba, mais um dia de sol, será possível que nem no outono vai chover normalmente? Dia 9 vai ter o festival da colheita, outro festival bem legal. Para estarmos participando. Sabia cara, eu tava esperando, tinha certeza que ia ter outra visita hoje, pelo menos é do Harris, vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, eu acho que é o desfecho agora hein, com licença sou eu Harris, vou conversar com ele aqui. Me desculpe por bluthing out com meus problemas naquele outro dia. Um homem na minha posição não deve esperar que os problemas aconteçam. Explodiu uma bomba aqui perto aqui. Eu estava errado, me perdoe. E aí tá chegando alguém aí, é o Zach. Ó, olá Harris. Aconteceu alguma coisa? Não. Uma carta veio pra você. E aí o cara ao invés de trazer a carta, levar a carta pra casa do Harris, ele traz pra minha fazenda. Ah, tá, ele tá explicando aqui ó. Eu estava indo levar isso para sua casa, mas eu vi você vindo aqui. Ah, obrigado. Ah, muito obrigado. Tá aí a carta ó. Então quer dizer, o final da história foi esse aí galera. Ele acabou entregando a carta lá pra Aja. E aí ela mandou a carta respondendo agora. Isso é da Aja? Da Aja? Pra mim. Fico tudo felizão lá. Você disse? Aí no caso eu acho que é porque... Eu havia dito lá pra Mana né, que é a mãe da Aja. Sobre a situação do Harris aqui. Muito obrigado. Ó. Mas eu tenho que ir pra patrulhar agora. Te vejo mais tarde. Eu acho que não tem mais nada depois disso não galera. Eu acho que é só isso mesmo. Serve mais pra conseguir um pouco de carisma aí. Com os personagens envolvidos. Tá, já vi ali que... Tanto a plantação de batata doce quanto de... Pimentão já começou a crescer já. Logo, logo já... Poderei fazer... As primeiras colheitas aqui do outono. O que não quer crescer é essa vaca cara. Tá demorando demais hein. Deixa eu ver se eu recebi algum dinheiro. Não né. Porque ontem foi festival. Deixa eu continuar cuidando dos animais aqui. Aproveitar que eu tô aqui. Já vou vender essas maçãs. Alimentar os peixes. Agora eu devo ter 13 né. É. 13 peixes. Logo, logo eu chego nos 50. Nesse ritmo aí. Pegando apenas peixe pequeno e médio. Dá pra chegar nos 50 logo. Caramba. Esse galinheiro tá bonito de se ver hein. Tá cheinho cara. Óvulos pra tudo quanto é lado. Óvulos pra tudo quanto é lado. Então beleza. Terminei aqui a regagem de hoje. Quero ver se dá tempo de ir lá comprar vinho. O duro vai ser encontrar a Karen ainda hoje. Mas de qualquer forma se não conseguir encontrar ela. Dá pra entregar os vinhos amanhã. Qualquer coisa eu deixo guardado na geladeira mesmo. Então tá. Vamos se aproximar aqui da mana. E aí quando eu comprar pelo menos umas 5 garrafas. Eu volto com vocês aí. Então beleza galera. Chegamos aqui as 5 horas aqui do domingo. Ó a plantação já tá. Crescendo bem aqui já hein. Já começou a dar uma mentada já. Terminar de vender essas coisas aqui. E aí hoje eu quero ir lá naquele laguinho. Que tem aqui do lado da fazenda. Deixa eu ver quanto que eu recebi de dinheiro. Fui pra 11.826. Legal. Então eu quero pescar. Ali perto da cachoeira ali né. Vou pescar pelo menos até. Conseguir encher a mochila aqui. Ou até o meu personagem começar a cair de cansaço. Eu sei que dá pra pegar um peixe lendário aqui. Eu só não sei se tem algum requisito. Eu não tô lembrado agora. Se tem algum requisito pra encontrar o peixe lendário aqui. Tomara que não né. Porque vai que eu já consigo pegar ele aqui. Já nessa primeira tentativa. Agora se for uma pescaria normal. Eu faço algum corte aí. E mostro pra vocês depois. Quando eu acabar. E aí já aproveito e já encerro o vídeo já. Que já tá bem longo. Então beleza galera. Finalizando a pescaria de hoje aqui. E não foi tão boa quanto aquele outro dia não hein. De peixe mesmo. Eu consegui pegar apenas dois. E foram apenas peixes pequenos. O resto foi tudo lixo. Então tá. Deixa eu separar os peixes aqui. Esse galho eu vou deixar aqui. Ainda fui lá e joguei em fora ainda. Puta. Como eu sou animal também hein. Tá bom então. Vai. Esse lixo aqui eu vou guardar no gabinete lá. Então tá galera. O vídeo é esse. Ficou bem longo né. Mas espero que vocês tenham gostado. Então se possível. Deixa um gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal aí. Pra acompanhar os próximos vídeos. Beleza. Então galera. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.